Felipe Películas e Erroncel Angeli Caneca Olanches e Aluconferência, Joteles Aulares Eu vou receber a marca da qualidade E pra minha casa eu não volto não Hoje eu vou beber, vou ficar noidão Com veículos eu não volto não E Aluconferência eu não volto não Hoje eu vou virar o Fábio Assunção Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão 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 Ela vai no chão Olha só Hoje eu vou beber, vou ficar noidão Eu não volto não Eu não volto não Chão E pra minha casa eu não volto não Eu não volto não Eu não volto não Hoje eu vou virar Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Chão Ela vai no chão 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 Psícita roadinho Que dia, carinha João da Céu Alô, Júlio Herrera de Porto Amaranhão